Olá, iremos dar continuidade sobre o menu Atendimento na RM. Veremos um pouco mais sobre o botão Opções. Clicando no botão Opções, que abre a tela de propriedades da agenda, podemos configurar algumas opções dela. Esta tela é composta por pastas e veremos agora cada uma delas. Clicando em Período, serão exibidos os calendários de atendimento, contendo os horários em que o médico irá realizar atendimento durante a semana. Fazem parte da aba Período, Padrões de Agendamento e Duração. Em Data Máxima, determina uma data máxima limite para a realização de agendamentos. Em Antecedência Máxima, é determinado em dias o limite máximo para a realização de agendamentos a contar do dia atual. Em Duração de Consultas, determina em minutos qual será a duração padrão das consultas do médico. Nesta mesma tela, ainda temos os botões Incluir, Editar e Excluir. Através da pasta de atividades, você poderá definir quais atividades cadastradas o profissional irá atender ou realizar. Elas podem ter restrições pelos dias da semana, informando uma quantidade máxima ou mínima, e também poderá ter restrições por faixa etária de idade, em um período de data informado. Vamos visualizar mais sobre o botão Opções no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus